O filme é capaz de fazer crianças, principalmente as mais novas, a ficarem assim, com os olhos fixos na tela. A animação é divertida, as musiquinhas, as falas. Eu gostei mais da fala que o Walter Oi fala. O mal estava querendo que os mamíferos acabassem, eram extintos e só ficassem os répteis, para voltar à época dos dinossauros, mas aí eles não conseguem. O filme A Ilha dos Ilus é o primeiro longa-metragem em animação da história de Goiás. Muitas pessoas não sabem que existe uma área de animação bem pungente aqui, com vocação para animação. E esse primeiro longa de animação do estado de Goiás, ele vem resultado desse processo, dessa vocação que está se consolidando aqui no estado. Faz um semestre que a gente está fazendo uma carreira de festivais, os principais festivais de cinema infantil nacional. Então ele passou ali no Rio de Janeiro, ele passou em Florianópolis, ele passou em Tiradentes, Ouro Preto, os principais. Além do Brasil, o A Ilha dos Ilus já foi exibido também em mostras internacionais, como no Havaí, México e nos Estados Unidos. Mas na Rússia, venceu como melhor animação do Moscou Filme Festival. A história se passa antes dos animais nascerem e explica como muitos vêm ao mundo sabendo de tantas coisas. O destaque é um ilu, que antes de se tornar um cachorrinho, vai para uma escola aprender os instintos básicos. E lá começa uma aventura com muitos outros bichos. A narrativa traz diferenças, aceitação e diversidade. Claro, tem uma batalha do bem contra o mal. E tomar a casa de um tremo. Por isso eu preciso que esse plano dê certo. A gente fez alguns ganchos da história com algumas curiosidades da vida real. Então a gente tem aquela característica do avestrui de esconder a cabeça debaixo da terra. Então a gente faz esse gancho e inclui isso na história do filme. Assim como uma referência à lenda do patinho feio. A gente faz uma curiosidade sobre por que o Orniton Rinko é um animal tão estranho. Ele parece um pato, ele parece um mamífero, ele inclusive tem veneno, que só os répteis têm veneno. Então no filme tem uma série de curiosidades que são bem interessantes. Essa é parte da equipe, que fez desde o roteiro, animação, mixagem, enfim, todo o filme que é legitimamente goiano. Foram mais de cinco anos de trabalho até ficar pronto. A estreia para o público será no dia 14 de setembro. Concretização de um sonho nosso, de um desafio. Foram seis anos produzindo o filme e um ano passando ele em festivais e fazendo essas negociações para a gente conseguir colocar ele na sala de cinema. Ele vai estrear simultaneamente em Palmas, São Paulo, Brasília, João Pessoa, Porto Alegre, Goiânia e mais algumas capitais que a gente ainda está fechando as cidades totais só na semana que vem para a gente saber. Outro diferencial do filme é que a narrativa se difere um pouco das que são produzidas na atualidade, por trazer um universo mais infantil, remetendo às fábulas. As fábulas têm essa capacidade de, através de uma trama simples, de uma premissa simples, passar mensagens profundas e de uma forma que a criança consiga assimilar de uma forma natural, não é professoral, não está ali panfletando nada. A história por si só mostra esses valores como amizade, como união, como a aceitação da diferença dos outros. Todos viemos de histórias diferentes e isso complementa a nossa visão de mundo. Obrigado. Obrigado.